Hoje eu vou estar fazendo a colheita dessa melgueira, o fumegador está aí, e mostrar aqui o suporte, desenvolvido aí com a minha ideia, para estar colocando o celular aí para estar filmando a colheita, é um bambu feito uma ponta no bambu, travo ele no chão da forma que eu quiser, e encaixo o celular aqui, coloco ele aí ó, tá pronto para gravar. Olha só, lindíssimo esse quadro, eu nem acredito, olha só, olha só que coisa mais linda, olha só, que benção isso aqui. Hoje eu estou aqui no meu apiário, para estar revisando algumas caixas e estar compartilhando com vocês aqui no canal. Eu vou estar retirando alguns quadros dela, para estar auxiliando as outras colmeias mais fracas. A minha intenção é estar trocando a genética dessa abelha aqui, porque ela é muito mais defensiva que as outras que eu tenho. Ela está bem forte. E aí? E aí? E aí? Outro dia que eu vim dar um manejo aqui no apiário, foi a única caixa que acabou fazendo aí o ataque no momento que eu estava fazendo a limpeza. eu levei duas ferroadas e por esse motivo eu vou estar reforçando as outras que são mais mansas e retirando a melgueira dessa daqui e colocando nas outras que são menos defensivas. como a memória do celular não é muita, eu vou fazendo aos pedaços o vídeo, vou parando e vou continuando. Então, a colmeia é populosa. Nós tivemos um período grande de chuva aqui no Rio Grande do Sul, prejudicou aí muito o andamento das colmeias. Essa aqui é uma madeirinha que eu coloquei sem nada, não tinha lâmina de cera. E aí? Elas fizeram aí a puxada ao natural. E aí? E aí? E aí? E aí? Esse quadro aqui também foi colocado apenas a madeirinha. É a forma que eu tenho aí de estar fazendo mais a meu alcance. Nem sempre é possível estar fazendo os quadros em casa, então eu faço o uso de madeirinha para estar sendo mais rápida muitas vezes no momento de estar colocando o suporte para as abelhas. E aí? 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 No início, quando eu comecei a construir aí as colmeias e fazer a formação do apiário, eu estava pensando em produção de mel. Hoje eu entendo que na verdade eu preciso de colmeias fortes para conseguir obter o mel. A primeira coisa que eu estava com objetivo, que eu pensava ser o mais importante, era já estar colhendo mel. O primeiro melzinho que aparecia aqui nas colmeias eu já vim tirar. Hoje eu já estou com um pouquinho de diferença aí já nas minhas colmeias. Eu já estou trabalhando para primeiro fortalecer a colmeia e depois pensar no mel. O mel vai ser apenas a consequência. mais falsas realeiras ali. Mais uma falsas realeiras. Já encontrei três falsas realeiras nessa caixa. Tem muita postura, mas não existe reserva. Apenas pólen até o momento. Formiga tem aqui. Uma formiguinha bem miudinha. Vou ter que estar colocando novamente uma graxa no pé do cavalete para tentar controlar a formiga. nossa, é bastante abelha, hein? Muita abelha mesmo. Vamos ver se o celular está pegando bem aí. Avistei realeiras novamente. Vamos dar uma olhada agora para ver se essa realeira é uma realeira falsa ou não. Até o momento não avistei a rainha. Espero que dê para que esteja dando boa imagem aí. mais uma realeira falsa e outra realeira falsa. Várias realeiras falsas que encontrei aqui nessa colmeia. Esse quadro está totalmente cheio de larva, larvinha. Não sei se vai ser possível estar mostrando, mas tem ovo de um dia. Ovos de um dia, larvas. Como os favos são feitos pelas próprias abelhas, tem aí alvéolo de zangão, ovos de um dia, muito aqui. Realmente essa abelha aqui, ela não é estocadeira de mel. Eu não pretendo estar seguindo com essa genética. Mais falsa realeira. Pela quantidade de abelhas que existe nessa colmeia, ela era para ter reservas. Então, esse é um dos motivos que eu não vou estar seguindo com essa colmeia adiante. Vou estar tentando trocar a rainha mais para frente. Uma falsa realeira. Aqui outra falsa realeira. Pouquíssimo pólen. Este último quadro eu não vou nem mexer nele. Vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo avistar o que tem nele. Aparentemente ele está vazio. Eu não vou nem estar mexendo nele. Vou apenas retirar os quadros que eu quero para estar fortalecendo as outras colmeias e vou estar fechando a caixa. Aqui eu estou com a melgueira e os dois quadros de cria nascente que eu vou estar colocando nas outras colmeias. Estou tentando fazer o controle da formiga com algumas dicas que eu peguei no canal Cia da Abelha. Cavalete eu já falei em outro vídeo, mas para quem não viu, esse cavalete eu copiei do canal Apiari Santiago. Agradeça ao amigo Valdinei. Esse modelo de cavalete eu copiei do canal dele. As caixas eu copiei do canal do TNA Nunes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O pessoal já estava achando falta aí de eu estar mostrando as abelhas. Essa caixa lá eu não mexi hoje. Essa daqui. Ela está aí quietinha. Está ficando escuro já. Eu vou estar parando por aqui a gravação. Tem a caixa Schenck que eu também não mexi hoje. E estou encerrando o vídeo. Valeu. E até a próxima. Tchau.